Pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Deu uma sumidinha do canal, né? Foi muito enrolado esses últimos dias, sabem que foi aniversário da Manu na segunda-feira E... ai gente, meu Deus A festa dela ia ser na segunda, né? Aí aconteceu um probleminha E a gente teve que botar a festa lá na escola pra terça-feira Então o aniversário dela foi segunda e a festa foi terça É... gente, vocês vão ver alguns vídeos da festa aí que eu gravei Mas gente, meu Deus O bolo, gente, peraí que eu tô com rímel e mochila Gente, o bolo deu tudo errado Deu tudo errado Olha o que aconteceu Fiz o bolo, tudo certinho Fiz o recheio, fiz um recheio de leite ninho Ficou uma delícia, assim Chegou no outro dia pra rechear Que era o dia da festa, né? Deixei pra rechear no dia da festa Fiz no dia antes de noite Ele tava bem firme, assim Eu devia ter usado ele do jeito que tava, porque ele tava bem firme Só que eu decidi não Vou deixar ele um pouco mais cremoso Peguei, em vez de botar meia caixinha de creme de leite Botei uma caixinha de leite e mexi Ficou mole Só que eu não achei tão mole Uma sequência de erros, né? Peguei, botei o morango dentro e pronto Rechei o bolo Aliás, isso tudo foi no dia antes mesmo Recheio do bolo no dia antes Porque eu fechei ele e deixei na geladeira No outro dia é só confeitar No outro dia eu peguei ele, abri Aí na hora que eu virei, tirei a forma Eu vi que ele tava meio como recheio E eu botei muito recheio Tipo assim, como eu fiz bastante recheio Nem me dei conta Botei uma camada dessa grossuda de recheio Dois recheios Vi que ele tava assim, meio mole Assim, não tava desmanchando Mas não tava aquele bolo firme Que igual fica durinho No outro dia não Aí eu falei, ai meu Deus Peguei, botei de novo Botei no congelador Pra poder dar uma... Não congelar, mas dar uma firmada melhor Enquanto isso fui fazendo outras coisas Foi dando a hora da festa Eu vendo aquele bolo não tava ficando duro Hora da festa, aquele bolo mole O recheio, né, mole assim Ai meu Deus Foi dando a hora da festa Foi e chegou na hora Foi e chegou na hora Peguei Eu devia ter tirado foto dele na hora que eu fiz, né Ou na hora que eu levei Sei lá, deu uma hora da tarde A festa ia ser... Eu era pra chegar lá duas horas pra arrumar a festa E pra ser três Deu uma hora da tarde Confeitei ele Ficou direitinho, durinho Deixei no congelador Fui levar as coisas lá pra escola Fui buscar salgadinho Não sei o que Quando voltei em casa Ele tava no congelador Perfeitinho Eu falei, ai Ele só tem que chegar perfeito Nisso No aniversário da Rebeca O Johnny conseguiu pedir Pra ir no serviço, né Conseguiu pedir liberação Mas nem sei Ele não conseguiu E aí ele não podia ir comigo Pra levar as coisas Então tipo, levar o bolo sozinha Mas a questão não foi essa Se o bolo tivesse saído normal Ele tinha chegado perfeito Mas ele não saiu normal Ele ficou móvel Nisso eu botei o bolo No carona E fui devagarzinho Descendo Fui descendo aqui Quando eu vi o bolo Foi indo assim pra um lado Eu falei, meu Deus Aí eu parei E virei o outro lado Pra ele ir pro outro lado Aí foi Gente, eu só sei que eu tive que parar Mais umas dez vezes no caminho Pra poder ajeitar o bolo E o bolo chegou lá Assim, a parte de cima Que tava a foto dela Ficou intacta Até porque o problema Não era a massa O problema era o recheio Que tava mole Chegou o bolo todo derretido Assim, parecendo um vulcânico Eu falei, eu não vou botar nada E a vontade de chorar No caminho Vendo aquilo Tudo desmanchando Meu Deus Que vontade de chorar Que me deu Um dia assim Tão especial, né A gente quer fazer o melhor Pra os filhos da gente Aí me deu vontade de chorar Eu falei, meu Deus Não, mas só que eu sou forte Eu falei pra mim mesma Eu tem marido Muitos dias Conversar comigo mesma Eu falei, não vai adiantar nada chorar Não vai melhorar nada Mas vai piorar Se eu começar a chorar agora Então não vou chorar Continuei E segurando pra chorar Cheguei lá Mostrei pra professora Que ele botou todo derretido Ela, meu Deus Eu tava no calor, gente Que eu nunca vi Aí cheguei lá Falei, professora Não vou botar na mesa Porque esse bolo tá horrível A gente só corta Ela, mas como é que Não vai cantar parabéns com o bolo Não tá tão ruim Deixa eu passar uma faca ao redor Que é melhor E o bolo tava todo decoradinho Dessa vez Em vez de eu fazer aquelas linhas Pra cima Igual eu fiz no outro Eu fiz umas Umas espirais assim Ficou muito bonitinho Né, antes Aí cheguei lá Botei na... Pela botar na geladeira Né, ela botou na mesa Pra tirar as fotos Depois eu botou na geladeira Pra poder segurar, né Vai que ele terminasse De derreter todo É... E aí eu fiquei Com aquele pensamento Assim, nossa Deu tudo errado Porque o bolo deu errado, né Aí assim que o bolo Chegou na mesa Que a Manu viu Ah, eu acho que eu filmei Essa parte É... E graças a Deus A Manu é muito compreensível Então assim, não deu nem confiança Eu tava pensando assim Poxa, a festa deu tudo errado Aí eu parei e pensei Peraí, não deu nada errado Deu tudo certo Deu tudo certo Consegui levar tudo Consegui buscar salgadinho Uma delícia Refrigerante De tudo, os docinhos Surpresinhos As coleguinhas delas adoraram Deu tudo certo E o bolo mesmo Que foi o que estragou Ficou feio Ficou feio Ficou horrível Mas não estragou a festa Todo mundo falou Tá delicioso Teve uma outra tia lá Que até uma Que eu mostro a Manuela Procurando ela Pela escola Pra entregar Vocês vão ver o vídeo Pra entregar A Manuela arrumou Um pratinho de salgado Pra eu levar pra minha tia E foi Foi andando pela escola Nem a professora dela Mas ela conhece todas as tias Inclusive essa Ela falou assim O bolo e o bolo Tá uma delícia Eu vou querer encomendar Um pra dezembro, tá? Mas me encomenda Aí eu falei Tá, mas pode deixar Que o de dezembro Vai sair certo, tá bom? Tipo assim Então tava gostoso Tava bom Então eu pensei Não deu nada errado Deu tudo certo Aconteceu um acidente com o bolo Não é o ideal Mas tá, deu tudo certo Então é isso Gente, eu vou deixar vocês Com o vídeo Eu falei bastante Mas ó A sensação foi de desespero E outra coisa, gente Muito importante Depois eu pego meu celular O outro celular Quero muito agradecer vocês Lá no Instagram Que deixaram mensagens Pra Manu Eu li um monte pra ela Porque foram mais de 200 mensagens Eu já li um monte pra ela Ela fica toda boba E tem mensagem lá Que eu li Que eu quase chorei Não sei se eu tô muito sensível Nesse dia do aniversário da Manu Aí teve, assim Mensagem que eu quase chorei Tão linda Tipo assim Quanto que vocês conhecem Vocês são amigos De verdade Vocês conhecem a gente há anos Vocês lembram de coisa Que eu não lembrava Tem umas pessoas Que botam um comentário assim Eu lembro, Paty Daquela época Que você morava com a sua mãe E fazia isso Dividia isso Eu falava Verdade Tipo assim Nossa, o pessoal tá ligado O pessoal lembra Então muito obrigada Por todo o carinho, gente A gente sente esse carinho De verdade As crianças sentem também As crianças sentem também Assim que eu li As coisinhas pra Manu Quando eu na aniversário Da Rebeca Eu li pra ela também Elas sentem de verdade Esse carinho Então muito obrigada E outra coisa Aí o Johnny só conseguiu Sair do serviço Rapidinho Foi lá dar um beijo nela Que ele trabalha dirigindo Ele é motorista de caminhão Aí ele Não Me entrega E outra Passou lá na escola Foi lá Deu um beijinho Da Manu Deu parabéns E Deve voltar pra trabalhar Mas isso tudo eu gravei pra vocês Fiquem com o vídeo Do aniversário da Manu Tá bom? Pessoal, olha o que eu tô fazendo aqui Comprei esse pote de doce Tô na cama, gente O doce tá seladinho Então não tem nenhum problema E eu tô montando As caixinhas surpresa Ó Eu tô grampeando aqui do lado Aqui dos lados Só dos lados Pra ela não abrir à toa E eu tô botando Três docinhas Em cada uma Esse docinho que eu comprei Eu esqueci de falar Ele é um beijinho mesclado Meu Deus, gente Eu nunca tinha visto Pode ver Não sei nem que marca é essa Doces fazendinha Tem sabor de doce Que a gente faz em casa Porque normalmente Esses doces não tem sabor De doce caseiro Tem sabor de coisa industrializada Mas esse aqui, ó Muito gostoso Então eu tô botando Três em cada Vocês viram que tá bem cheinho Nem cabe mais que isso E vou fechando E vou colocando Tudo dentro da sacola aqui Oi, bebê Gente, daqui a pouco Vou explicar Por que o bolo não tá aqui Tô quase chorando Gostou? Você fez o meu brigadeiro Favorito É, isso que você ama, né? Vocês amam? Faz muito tempo Que você não sabe É Desde de pequenininha Lembra daquela caixinha? Ó, salgadinho A Malu tá animada Acho que a Malu não trocou De roupa, não Que eu trouxe Eu acho que ela vai dar Um grito Gente, depois eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com o bolo Manu, esse aqui foi porque aconteceu um acidente com o bolo no meio do caminho Que a mamãe teve que trazer sozinha, tá? Tem problema Mas tá gostoso, tá bom? Oi, coleguinhas da Malu Tudo bom? Você vai apresentar essas coleguinhas? Apresenta pra mim Essa é a Lorena É a Tiago, Davi Miguel Samuel Gabriel Pedro e Jael Fernando e Bernardo Que lindo! Então vamos começar a comer, criança? Quem gosta de salgadinho? Eba! Tem bastante salgadinho Manu fazendo marmita pra tia dela Gente, que tensão Meu Deus Daqui a pouco vocês vão me ver Espera Linda Mãe, abre pra mim que tá cozinando Você tem que ir lá ficar com suas coleguinhas também Gente, aqui estou eu, um pouco suada Muito Eu vou conversar essas coisas até longe da Manu As coisas que aconteceram hoje Mas e aí? Você tá achando essa festa? Chega até que a boca é cheia Os amigos dela tomaram pula-pula Eu sequestrei ela, na verdade Pula-pula rapidinho pra falar com vocês Mas vou esperar ela mastigar, né? Mãe, abre pra mim que tá cozinando E aí? Vem um pão Parabéns pra você Parabéns pra você Vai cantar, sua querida Muita felicidade Muitos anos erguida Parabéns pra você Vai cantar, sua querida Muita felicidade Você fala de novo o que você falou? Gente, 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 é uma menina muito boa, ela fica aqui na escola, e ela é minha diretora, tia Adriana. Eu também te amo muito, tá bom? Te adoro esse sorriso seu, Deus te abençoe, tá bom, amor? Obrigada, tá? Então, né gente, o nome do pai dela é Genil, e eu conheço ela muito. Lorena. Quem será que tem um pai chamado Genil? Quem será? Lorena. E ela é muito especial pra mim. L-O, 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 L-O. É claro que é a Lorena, não! Ai, que fofo da Lorena. Ah, não acredita. Eu amo ele muito, muito, ele mora na minha casa. Eu amo ele muito. Ai, que fofinho. Chegou agora, né? Apesar do tempo de trabalhar ainda. Aqui! Eu não acredito que ela te dê o terceiro pedaço. Provavelmente que eu amo muito. Tá na minha sala e ela andou. Essa menina. E eu gosto dela muito. E ela tá com a roupa da escola. Tia Joel! Obrigada, mano. Eu não imaginava que seria eu. Muito obrigada. O Father, eu sabia que ia entender. Sim! É importante. Pra ela dar uma dica tão difícil. Ai, mas saiu! Periço que tá fechado. Porão? Periço que morrau. Esquito e cuidado. Porão do óculos. Diga, gai. Música 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 Música